Agora é a hora da gente dar aquele acabamento que eu falei para vocês do nosso viés. Esses detalhes que fazem toda a diferença para o resultado ficar maravilhoso. Então, você vai pegar o seu viés, cortou, vai ter que cortar dois pedacinhos, um vem aqui para cima e o outro aqui para baixo. O viésinho de gorgurão. Clícia, mas eu tenho o viésinho de boneão, né? Porque existe de gorgurão e de boneão. Posso usar? Pode usar sim, não tem problema nenhum. Tanto um como o outro você consegue usar nessa peça aqui também, tá? Como é costura alinhada e reta, eu gosto de usar o de gorgurão. Aí você vem aqui, encaixa ele nesse posicionamento aqui e faz essa costura desse jeitinho aqui. Em cima dele aqui, só para deixar ele escondendo essa cor aqui, para você ter o melhor acabamento na sua peça. Show? Deixa eu botar aqui. Aqui eu já vou usar um calcadorzinho que eu adoro, que é o de guia, que ajuda muito a gente chegar no resultado, ó, essezinho aqui, para a gente chegar no resultado mais rápido e ter um viés bem colocadinho na pontinha. Eu usei aqui o calcador de guia e vou fazendo ele guiar aqui exatamente na lateral e esse viés vai entrando, ó, e a linha invisível vai trabalhando ali com esse material. Olha lá. E lá atrás a gente tem a linha invisível, bem bonita, para a gente ter esse acabamento todo interno aqui. Para que vocês vejam aqui esse resultado e como faz a diferença. você consegue entender melhor o que está acontecendo, por mais que eu chegasse a câmera aqui, não iria conseguir mostrar. Nem sempre eu consigo fazer isso. Por que nem sempre eu consigo? Porque minha mão, às vezes, precisa direcionar para a costura sair pertinho e aí ajudar o movimento, ó. E eu vou mostrar para vocês como ficou essa costurinha bem bonita aqui, para vocês chegarem nesse resultado incrível aqui, ó. E aí vocês podem fazer isso daqui nesse ecé, nesse tojinho, o que vocês quiserem, tá? Esse acabamento para quando vocês forem botar zíper. Olha lá. Como a gente tem. Olha o acabamento, ó. Olha a linha invisível como está aqui. Você não vê a costura. Olha o ponto bonito que você tem. Então, é dominar mesmo essas técnicas de acabamento para você chegar nesse resultado. Olha lá. Por trás, eu já botei a linha de bordado na cor. Tá bom? Ó, poderia ser tudo linha invisível e também poderia ser tudo linha de bordado. Se você quiser, tá? Eu só estou trazendo aqui porque sempre nessas aulas eu trago um a mais para vocês chegarem mais rápido no resultado. E aqui, se eu estivesse trabalhando com mais cores diferentes, né? Eu conseguiria trazer mais forte ainda para você esse resultado. Então, aqui eu já vou botar o meu segundo viés para a gente ter aí colocadinho. E eu usei aqui o ponto no tamanho 4, tá, gente? Para a gente conseguir ter o nosso acabamento bonito aqui e um ponto bonito nessa parte aqui do nosso viés. Então, eu vou posicionar ele aqui para a gente já costurar. Então, o segredo é a gente fazer o posicionamento e costurar. A largura do viés aqui que eu estou usando, esse daqui é o viés de 25, tá? Esse é de 25, mas pode ser o de 22 também. É porque na cor Tiffany eu só tinha o de 25, mas pode ser o de 22. Não tem problema nenhum. E é aquela coisa que eu falei, como eu usei linha invisível, ó, se vier aparecer o ponto aqui, tá vendo aqui a costurinha do zíper que pode ser que apareça aqui? Quando eu tenho linha invisível, não aparece. Eu vou virar isso agora, ó, e você vai ver que ele está invisível e ela não aparece de jeito nenhum. E olha lá o acabamento que a gente tem, ó. Tudo sem cor por dentro aqui porque você usou o viés para dar o acabamento e também esconder esse zíper, né? Que a gente pode esconder e o acabamento que a gente dá é dessa forma porque não fica aquele zíper feio quando você abre a peça aparecendo. Tá bom? Show? Show. 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 Show.